como Deus tem sido maravilhoso com os nossos filhos, com os filhos dos missionários, eu falo pelas minhas filhas, e falo pelos filhos de outros irmãos, de outras famílias missionárias, porque quando nós viemos aqui para o Norte, eu como mãe, a minha grande preocupação era as minhas filhas não terem uma comunidade cristã onde elas pudessem estar inseridas. Às vezes, já aconteceu algumas vezes do meu marido estarmos no culto, no serviço de culto público aos domingos, e o meu marido pregar para mim e para as minhas duas filhas, para ele primeiramente, para mim e para as minhas duas filhas, porque não haviam mesmo pessoas ali participando do culto. E elas cresceram sem pertencer a um grupo de jovens, sem participar de grupos de adolescentes, mesmo muito sozinhas. E eu sempre tive essa preocupação, e às vezes eu pensava, quando as minhas filhas chegarem na idade de pensar em ter um relacionamento, de namoro, de casamento, como é que vai ser elas não conhecem ninguém, né? São ansiedades do coração de uma mãe, né? E, de fato, Deus levantou, assim, esse tempo para... permitiu, né, que por dois anos a nossa filha mais velha estivesse ali no Instituto Bíblico Palavra da Vida, na Hungria, que foi uma grande bênção para a vida dela, fortaleceu muito, né? Sedimentou tudo aquilo que ela já tinha recebido em casa, em termos de fundamentação bíblica, mas, principalmente, fortaleceu nos relacionamentos, na convivência, na comunicação, né? E isso foi e tem sido uma bênção na vida dela, né? E, com isso, eu testemunho, assim, como Deus cuida dos nossos filhos, como Deus protege-os, nós temos uma preocupação, às vezes, uma ansiedade, né, como mãe, e, às vezes, como mãe no campo missionário, né, estando no campo isolado, né, distante de outras comunidades cristãs, distante de outros irmãos, a gente tem essas ansiedades, né, mas a gente percebe bem que o Senhor é quem cuida de nós. Ele cuida, ele provê, ele protege, e nós podemos descansar na graça infinita desse Deus, que é o principal interessado nos nossos filhos, né? Eu, às vezes, compartilho, assim, com algumas irmãs, das lutas que elas passam também com filhos adolescentes, no campo missionário, das dificuldades, que parecem ser muito comuns a todos nós, né? Quando a gente fala de dificuldades, em termos de educação de filhos, em termos de relacionamento, parecem ser muito comuns. Mas, no meio disso tudo, nós percebemos a boa e poderosa mão do Senhor, cuidando, né, dos nossos filhos, que, para nós, é um bem precioso, né?